Ficou feliz por feliz te ver, Fiquemos felizes por assim dizer, Como se o dia fosse triste, Se com toda a correria do meu dia eu não te ver, Mas tem nada não, Isso por ser só já dá canção, Se o tempo parou, se chorou, Se amanhã não quer mais passar, Dá vontade de pegar um violão, E cantar aquela tão nova canção, Que nem mesmo eu nem ninguém saiba o fim. É como se encontrasse algo que havia perdido, E ao encontrar descobri que era ainda melhor, Que a lembrança daquele abraço, amigo, Com a certeza de que nunca esteve só, Mas tem nada não, Isso por ser só já é canção, Se o tempo parou, Ou se chorou, ou se cantou, Lembra de mim. Muito bem, Taê, Sócrates, Gonçalves se apresentando hoje, Show beneficente, Nada, é bem difícil, a pai na Escola Municipal Miguel Lula de Farias, Aqui em Santa Cruz, o show começa em que horas? Às 10h.